Bom estar com você! Francisco de Assis, show de alegria no ar Que bom, que bom! Bastar com o seu dia, deixa a energia rolar Que o amor aconteça! Participar, divertir, informar, vem aqui Vem comigo! Você é o sucesso aqui, Francisco de Assis Te amo! Tchau, Tchau! Bom dia, Globo! Fiz várias férias de colegas por lá Na Globo também eu comandei o noticiário por um período Foi maravilhoso! Fiz o Globo no ar Maior jornal de rádio do Brasil Quando o Globo no ar era realmente maravilhoso Muito emocionante se fazia O Globo no ar, lembra? Fiz também jornal da CBN Fazia o jornal da Mundial Era um corre-corre maravilhoso Mas era muito bom esse período que eu passei por lá Pelo Sistema Globo de Rádio Passei pela Rádio Capital de São Paulo Trabalhei alguns anos em São Paulo Passei pela Rádio Del Rey FM no Rio de Janeiro Também pela Rádio América Antiga Rádio América, todo mundo se lembra Passei pela Mundial Passei também pela Manchete AM Todo mundo se lembra? Manchete AM 760 Passei pelo coração jovem No início da carreira Também no início da carreira Rádio Carioca Uma maravilha Rádio Manchete AM Eu trabalhei duas vezes na Manchete Rádio Melodia FM Gospel Enfim, várias emissoras de rádio Hoje eu estou fora de rádio E montei esse videozinho pra você Com dois áudios Dois áudios Um da época da Globo Outro da época da Tupi Pra que você realmente se lembre desse momento E nós estamos aqui Eu quero lembrar pra você o seguinte Que qualquer contato que você queira comigo Eu continuo firme e forte Você pode ligar pra 97333515 Esse é o meu telefone 97333515 Tem também o meu e-mail franciscodeassizrj Arroba hotmail.com franciscodeassizrj Arroba hotmail.com Você pode visitar o site também Se você quiser www.franciscodeassizrj.com 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 Meu nome é Francisco de Assis Mas você pode me chamar de amigo Meus amigos, minhas amigas da Globo Menores são descidas em Copacabana 3h51 Bom dia Globo Francisco de Assis E você ligando pra cá Por o telefone mais famoso do Brasil E oferecendo a música A pessoa que você mais ama Liga pra cá Eu quero muito conversar com você 5, 5, 6, 0, 1, 2, 6 Rádio Globo E um carinho muito Você é um sucesso aqui Super Rádio Globo Aqui a verdade sempre em primeiro lugar Francisco de Assis Gente com a gente Super Rádio Tupi Boa tarde meu amigo Boa tarde minha amiga Super Rádio Tupi A tarde é nossa Com Francisco de Assis Com paz, com carinho Com muita alegria e com muito amor Chegando pra mais uma tarde de trabalho Hoje é sexta-feira 3 de abril de 1998 Querendo que a paz aconteça no seu coração Que você jamais desista da caminhada E que acredite sempre, sempre Que só o amor constrói Meu nome é Francisco de Assis Mas você pode me chamar de amigo Música A CIDADE NO BRASIL